Muito salve, salve virada cultural Eu tô muito feliz de estar aqui Eu sou o Gloria Groove do Brasil Matando a saudade de estar em cima dos palcos Tô sentindo a energia de vocês aí de casa Espero que vocês estejam sentindo aí também Então, sem mais delongas Levanta essa bunda do sofá E vem dançar comigo assim, vem Ok, ok Essa aqui Você se lembra, hein Um salve, mana Isa Chama meu nome aí Gloria Groove Esse é o pique da pista É brincadeira que te faz dançar e conquista Desce desenrolando pra subir e depois ficar Pode tremer a lomba, lomba Chego junto pra inspirar Disparar, vou que te faz viciar Fórmula, máscara Eu tô grito pra tirar Levanta do sofá Essa bunda e vem dançar Se soltar, pode ir pra Deixa o grado de levar Essa lomba, lomba, desce e sobe tipo Yo, yo Deixe todo o corpo quando joga com seu Yo, yo Essa lomba, lomba, desce e sobe tipo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Essa lomba, lomba, desce Essa lomba, lomba, desce Essa lomba, lomba, desce Essa lomba, lomba, desce Yo, yo A lomba, a lomba, sabe com seu Yo, yo Yo, yo Yo, yo Essa lomba, lomba, desce La lomba, desce Essa lomba, lomba, desce La lomba, lomba, desce Se queima pega fogo Imperatriz e G.G. vão dizer Que hoje é dia de bumbum mexer bebê Quando ela dança, quando, quando ela dança Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Mexe todo o corpo quando joga com seu yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo 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 yo-yo Mexe todo o corpo quando joga com seu yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe PHIL Essa lomba lomba desce e sobe intellectual Yo-yo A lomba lomba sabi con seu yo-yo Yo-yo-yo yow Dow